Vamos aí, Lipão, que hoje a gente vai ganhar E é nessa rima que o Patip vai mandando o que a gente vai improvisando E a gente vai ganhar Olha aí, Lipão, tamo quase o cacho e castanha do joguinho Lipão, seguinte, Lipão, vou contar até 3 Tu vai olhar pra esquerda aí, que é o W É o W ou é o E? Acho que é o E, Lipão É o SE, então beleza, SE, 3, 2, 1 E pula, Lipão! Vai longe, Lipão, vai longe, mais longe que tu conseguir, nego Beleza Lipão, vira, vai virando pro E, vira pro E Pro E Beleza, tô virando pro E Tá? A gente vai ir... Lipovica, a gente vai pra sua cidade, nego Lipovica, a cidade do meu tio Pode vir, pode vir, confia na cal, Lipão Ó, tem um galpão e uma cidadezinha aqui perto Faz um loot rápido, só pra gente não ficar sem arma, malandro E, 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 run, run to the hills Run, pode deixar Tem uma, tem uma cidadezinha no meio das pedras ali Que também é a maneira de lutear, tá ligado? Sim, tô ligado É aquela cidade no meio das pedras ali É Eu acho, talvez, até dê pra chegar bem perto dela, mano Com o negocinho aqui Eu vou caindo esse galpão aqui, ó Então, beleza, eu também vou Não vou conseguir ir mais longe que isso aqui não Tem um bug aqui por perto Nessas estradas sempre tem Ó, eu acho que eu já vi um carro daqui de longe, mano Tá lá na estradinha, mas Bom, foda-se Lutei o galpão aí Mano, pega qualquer coisa ali, põe, corre Porque tem cara caindo muito perto da gente, velho Pega o que você achar e corre pra cidadezinha Corre lá pro E, continua A gente vai pra cidade das pedras lá Lipovica Aliás, ó, mano É aquela passada rapidona, tá ligado? Se tiver item, pega-se Não, foda-se, vai embora Positivo, capitão E, confia na calca aqui, vai ser vitória, né Já peguei um revólver aqui Ah, não vou pegar nem pra eu pegar Você vai ficar uma merda essa porra aqui Agora achei nada Tem paciente analgésico aqui Boa Peguei um energético Vambora, vambora, Lipovica Foda-se, vai, 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 vai Let's go Let's go, girl Tem uns cara lá naquela cidadezinha Que ficou do lado desse galpão, entendeu? Por isso que a gente não vai, não vai, não vai gastar tempo aí A gente vai morrer Olha, Lipovica A música do pão? Pão, 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 pão No céu tem pão No céu tem pão No céu tem pão Tem pão Tem pão Tem pão Porra, Lipov, é o seguinte Entramos lá, luteamos Só tem uma entrada nessa porra Lipovica tá fora do círculo Não, então, não vamos pra Lipovica não A gente vai pra cidadezinha que tá aqui na nossa direita, Alec Ela fica no meio de umas pedras Ela é bacana, ela é nice Tem bastante lute, tem uns galpões nice A gente faz o lute E vai comendo os caras aos pouquinhos A gente já viu que veio dois aqui nessa direção E o resto caiu na cidade grande lá Porque os idiotas fazem isso, né? Os idiotas caem na cidade grande É, os idiotas, eu não penso Ó, já tô vendo daqui um jipe lá, Lipovica Ah, tô vendo aqui também Beleza Jipe então Então, a gente pega o jipe então E vai embora, nego Vai embora Lipovica, dua, Lipovica É nice Porque a gente pode jogar safe, entendeu? Dificilmente a gente vai ser Cercado Eu tô pensando em subir naquela cidade ali na direita É, na direita É ela mesmo É a cidade das pedras, mano Vai nela Eu tô indo só pegar o carro E deixando ele mais perto pra gente aí Pode ir lá Pode ir lá E já vai luteando, mano Ninguém caiu pra cá não Porque aqui tá muito longe Eu sempre ia pra Lipovica É, então A cidade aqui Uma vez eu caí aqui Aí eu tive uma teamfight Matei dois Matei outros skins Aí eu morri Boa, garoto Ó, começou com 90 Só tem 79 É, é os Os madurão Os bobão Pô, aqui parece um presidiário Essa cidade Um presidiário? Um presidiário? Um presidiário Presídio Estamos na cidade de presidiário aqui Bora É, cidade dos presidiários Ó, o jipe tá aqui na frente, nego Então Dá pra lutear de buenas Só tem uma entrada Finalizador Ah, é de pistola, mano Tem uma mochilinha nível 2 Ô, garoto Tô de sniper Tô de sniper Sniper? Porra É, só preciso da mira dela agora Porque, né A sniper em si Tô com aquela car Pá, achei uma K aqui Ô, 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 Drizzi Tu tá aí, nego? Eu tô A bala da sniper É a mesma que o revolver, né não? É É a 7 Alguma coisa Tá Opa Aquela 4x Vou ali, pão Achei uma UMP aqui Pegar ela só por, né Por desencargo Aqui o loot, aqui o loot, nego É, muito nice Cidade do presidiário Ó, esse prédio aí É o prédio principal, entendeu? Esse que eu tô? É Ah, não É o da frente ali Eu vou deixar o jipe mais perto da porta Na hora que a gente precisar correr O bagulho já tá posicionado aí Ninguém roubar essa porra aqui Tá caso Opa Ah, é você Sou eu, sou eu, relaxo Aqui, Lipão Lootar, viado Eu consegui pelo menos um equipamento maneiro aqui Tá foda É É, mas aqui tem prisão mesmo Tem, é um presídio mesmo Essa porra É um presídio esse negócio Compensador Pelo menos aqui tem uma Tem uma cela aqui Então não precisa ser necessariamente um presídio, Lipão Pode ser aí Onde eles guardam Uma jaula de leão Uma jaula de leão, exatamente Uma jaula de Lipão Beleza, ó Eu posso talvez dizer já de antemão Que foi uma ideia merda vir pra cá Porque o loot tá uma bosta Ah, peguei um colete militar, nego Boa Ah, esse foi bom, esse foi bom Esse foi nice Vou meter a mirinha aqui A ver se eu tô com algum Tô com Alguns anexos aqui Beleza O... Você já chegou a pegar o silenciador aqui No No M16, essas coisas? Não, no M16 nunca peguei, nego Deixa eu dar uma olhada como tá o mapa Tamo tranquilo, tamo na berola Tamo tranquilos Tamo na berola Achei outra quatro vezes aqui Ó, deixa eu pegar isso aqui Pra colocar na minha Na minha sniper Beleza Só não tô com munição, velho Ah, boa, garoto Chei mais 30 aqui Olha só, mexe Que beleza Beleza Ó, casaquinho acolchoado E aí, Drizze, ganhamos Achei o casaquinho O casaquinho com espelhinho Na nuca Porra, agora vai Casaquinho da vitória Casaquinho da vitória, né De veludo Nunca perdi com esse casaquinho aqui Casaquinho de veludo Tem uma boa visão aqui de cima, hein Então, foda é que provavelmente A gente vai tá fora do círculo, entendeu E qual que é a bad daqui Aquela montanha ali Se o cara for lá, ele vê a gente A gente não vê, entendeu Dá pra chegar lá Hum, verdade Então vamos lutear aquelas casinhas ali atrás É, ali de cima Let's go Motherfucker Ah, ali, 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 ali Tem um cara na janela Tem um cara na janela Tem um cara na janela Ele viu a gente Ele viu? Aqui nessa janela? Tá, valeu Dei um na cara dele Deitei Mas deve ter outro É time aqui, essa porra É, eu tô olhando aqui Nessa janela de trás Morto Tem ninguém Morreu? Matou? Matei, matei Ai, mano O louco vacilão do caralho Ele pensou que a gente não tinha visto ele Ele tava nessa janela da frente, né É, eu matei ele aqui no fundo Aqui, ó Onde eu tô Tô achando que Ele tá aqui atrás, velho Já saiu, né Saí Tô na casa da frente aqui Queria lutear ele Mas tô com medo, mano É, precisa ver Onde que tá a outra pessoa, mano Dificilmente esse cara Tava sozinho, velho Mano, o cara não tinha porra nenhuma Ele tava mais fodido que a gente, velho É E no mínimo caiu Tava sozinho mesmo O solo Socorro, ligador e analgésico Nossa, ele veio no passinho aqui, velho Vamos lá com o cara Vamos lá com o fomentar o som do jogo Ah, mais um energésico Olipão, vamos ter que ir naquelas casinhas do fundo ali, velho Eu fiquei assustado com esse cara, velho Recarregar o rifle Fala que eu tô sem visão do carro Olipão, você não quer ir lá na frente pegar o carro e trazer ele mais pra perto aqui, não? Pra ninguém roubar ele? É, vou fazer isso É o merulho do airdrop, isso? Não sei, mano Não tô ouvindo nada, não Ah, deve ser vento, eu acho Olipão, estou com... Energeti... Ah, tiraram em você, tiraram em você Vem, 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 vem Tu vim com ele? Pode vir, pode vir, pode vir Aqui em cima tem colete, aqui em cima tem colete Ele tava naquele galpão Da esquerda ou da direita? Aquele... Da direita onde você deixou o jeep? Parece que eu tinha visto um vulto Mas não tinha certeza É o companheiro do brother que a gente matou, velho Ó, deixei o carro atrás da casa aqui Tá, ele só tem um caminho pra vir pra cá Que é aquele lá, ele deve estar esperando a gente pra pegar o nosso carro, entendeu? Sim O ponto é só se eles subirem na casa e pegarem a gente Tem um colete aqui na frente da casa vermelha, tá? É, level 1? É, level 1, acho É, eu tenho já aqui Mochila nível 2 aqui dentro Eu acho que eu vou entrar nessa casa aqui, hein Fechei a porta É, ele tava nesse galpão aí, opa, top Já vi ele lá no fundo, ele tá lá? Ele tá atrás do fundo do galpão lá Vou tentar matar ele Tá, eu vou tentando lootear Se eu achar alguma coisa boa eu te pego O que você tá faltando, NPC? É... Tá faltando... Deixa eu ver o que tá faltando aqui Hum... Sei lá, um capacete level 2 Tem, colete level 2 Level 2 aqui É, colete, level 2 Oi, amor Eu tô gravando, mas pode falar Ah, então depois a gente troca uma ideia Rapidão Deixa eu só acabar aqui Tá bom? Eu juro que eu vou lá Eu não esqueci de você É, ele tava... Ele tava ali no... N20, atrás do galpão Ah, eu acho que... Será que foi ele que eu vi lá na pontinha? Não, acho que foi só... Aberração cromática Bom, Lipão Tem um colete nível 2 Sobe aqui, vem pegar e... Vambora Let's go A gente tá muito perto do círculo Pô, verdade Eu vou acampar aqui na torre Tô com medo só desse cara dar a volta nas pedras Mas eu acho que ele vai embora, mano Não faz sentido ele ficar aqui Tentando trocar tiro com nós É, dois contra um Se você quisesse muito o nosso carro, mano O foda, esse filho da puta tá esperando a gente ir lá mirado, né? Sim É, ele tá escondido em algum lugar, velho Só esperar o círculo fechar Porque vai que ele fecha na gente, né? Quando eu fui pegar o Jeep Eu tive a sensação que alguma coisa Tipo, se movimentou dentro do galpão Mas eu peguei e dei o pé Que é ele, mano? Este safadinho Safadinho Nossa, acho que, mano A hora que a gente foi lá finalizar Eles estavam separados, velho Lutear longe é ruim por causa disso, né? Os caras ficam... A não ser que... Sei lá, gente Pode tentar um e de cada ponta Sei lá, é foda também Não, daqui a pouco a gente vai embora, velho Vamos esperar mais um pouco aqui? Não, vamos esperar mais um pouco Porque a gente tá de carro Então não precisa ter pressa Vai fechar, a gente vai ver o mapa A gente começa a circular aqui o choque Vamos ver Beleza, ó A gente tá não muito longe Roscox vai ter gente A gente vai ter que ir bem pelo meio mesmo Dá pra dar um tempo ainda Beleza Só não fica muito exposto aí Por causa da montanha, tá ligado? Com o compensador Beleza Ah, e a gente nem precisa passar pelo meio da base Pra não arriscar ele estar esperando A gente vem com o carro aqui, ó Desce pela montanha e vai por fora É, sim, verdade Vamos embora Ó, aqui dá pra ter mais uma visão da frente Esse cara se foder sozinho aí O Taro fica pra trás Vamos ver se ele vai Dar caia aqui Vem ele, Povka Eu tô achando que ele pegou e foi por trás do pé É, eu acho que eu vi ele indo embora também Eu não acho que ele ia ficar ali esperando Não faz sentido Adeus Ó, você viu, Lipão? Como eu sou piloto, Lipão Ó Lipão Ah, pensei que ia capotar, hein, mano Ok, vai tirando, tio Que não é Drizzy, não, rapaz Me respeita Não, entendi Opa Deixa eu ver aqui a marcação É, a gente precisa ir Um pouquinho É, vocês ficam com essa gracinha Quando alguém ficar triste de verdade Vocês vão se arrepender Tipo o Pedro aí Que ficou chateado Mas é, essa aqui foi a intuição A intuição? Aham Entendi Opa Tamo safe já Safe Nice É, tamo safe Ó, tem bastante gente em Rosrock E roxite Peraí, peraí Vai passar a cara aí Provavelmente na estrada de carro Então vamos encostar aqui, ó Vem cá, Lipão Fica aqui por enquanto Tô aqui escondido Fica uma calça branca Fica uma bonita Ó, aqui a gente tem visão de todos os ângulos Fica aqui de boa por enquanto Sim Fica aqui um pouquinho Tomar aquele energético O cara só vê o nosso capaçola mesmo? Uhum É, explosão Nossa, tá bem perto da gente, velho E aqui a gente tem visão do carro Então os caras não vão ser idiotas A gente tenta roubar o carro da gente, não Fora se chegar o cara aqui Colado de 12 Não, não Essa parede não varia, não A porta varia Só a porta Deixa eu ver Que eu tenho visão aqui Com a sniper eu tenho visão das colinas ali Beleza Passa aqui, essa janela ali Não consigo ter visão É, então Tem que deixar As colinas Só das colinas É, só das colinas A gente consegue mirar É, a gente fica em torceio Com a pessoa olhando aqui Se precisar A gente abre a porta e mata Tá ligado? Yup Ó, as colinas que a gente tem visão Os caras também tem visão Esse que é o maior problema Tá ligado? Uhum A gente moscar eles Pesca a gente lá A gente nem vê aonde ver o tiro É, aqui não trouxe ninguém Parece que tá clear 58 pessoas A gente tá bem na pontinha Poxa Poxa Sei lá, dali tem chance de vir gente dali Mas é muito pouco provável É, alguém Se veio alguém no aberto Qualquer coisa Você só me dá a cal A gente agacha Pro cara não ver a gente Eu abro a portinha aqui E snipe pro cara Esse sniper aí é a mesa que eu peguei no airdrop Essa é boa, mano Você viu? É que eu dei o bocão no maluco lá Pelo menos apareceu que eu dei o bocão Mas derrubou numa só, velho Bative todo médio e de branco, mano Gostei Você viu? Tocou Porra, eu sou muito bonito, né? Tipão Na moral, velho Olha, eu sou muito lindo Ó Barulho no A direita, mas tipo longe Ou o avião, eu acho Peraí, o choque tá fechando Se tiver alguém acompanhando o choque Vai aparecer agora Tem um barulho sim Mas acho que é avião, Lipon É, algum motor, né? Espera fechar e vamos ver onde é que essa porra vai fechar Olha a explosão Ó o Snarfex tá no servidor com a gente Fudeu, mano O Snarfex Ele tá indo e o Iona, então Ele tá duo com o Iona Tamo perto, tamo perto, Lipon Vem cá Agora é a hora, mano Deixa eu pensar, peraí Essa porra fechou A gente não precisa acelerar, velho A gente pode esperar um pouquinho Mas é uma boa Vem cá Não, vamos aí Vai na moralzinha A gente tem vantagem de terreno aqui Deixa eu ver Tem como vir cara dali Pô, tu fala que tem como vir cara dali, Lipon É, mano E aqui debaixo também, né, mano Aqui do sul O nosso objetivo é subir essa montanhinha Dali de cima, mano A gente consegue sniper Não sei se eu levo o carro só Acho que eu vou deixar o carro, mano Faz muito barulho, velho Vamos aí, vamos aí É A gente fica muito visível Pode ir, vamos pela montanhinha Vamos pela montanhinha Se a gente circular essa porra Deixa eu pensar Tá De boa É o Geist ali, perto Falta um minutinho Pra eu começar Caralho É brincadeira, né, mano Trocar a bala Mano, é que é aquele negócio Trocar a bala Com esses malucos, Lipon No way Olha, Lipon, é o seguinte Aquela cidadezinha ali na nossa frente Está salva, entendeu Só que como ela é muito na beiradinha A gente tem alguém ali escondido Ela é muito na beiradinha da rola Tem muita gente de cara ali Mas a gente não tá com muito tempo Então vamos se aproximando Se aproximando Vai sempre com cover, mano Apagar Sim Apesar que a porta tá fechada Ali, Pão Dá um pique lá Vindo um pouco mais atrás Aqui Puta, até agora Opa, avião Beleza, avião é nice É, vamos O avião vai passar bem em cima Já pensou Que o airdrop Bem em cima Tipão, entra aqui Fecha a porta Ok Oficialmente já foi looteado aqui Beleza Cara, a merda É que eu só estou com essa UMP Na hora que o mapa fechar Que a sniper parar de ser efetiva Eu tomo no cu Ó, beleza Ó, beleza Tá com sniper O MP Tamo na beiradinha do safe Mas fechou a porta lá? Uhum Fechei as duas Beleza É, a gente tá bem na Beiradinha Opa, passos Não era eu aqui não? Talvez Vou até aumentar um pouco O som aqui, mano Se eles entrarem A gente escuta a porta Deixa eu ver como é que tá O som dessa porra Fui no máximo aqui, mano É, o meu tá no 58 Vou colocar no máximo também Eu vou escutar até o peido Tô no peido, Lipão Filha da puta Aquele que você solta No meio de Oi? Do vídeo? Lipão, para de reviver memes Lipão Agora que eu percebi Que essa aqui é a vista errada Mano, tamo nicezão Vamos ver onde vai fechar essa porra E a gente já começa a se mover Dependendo de onde for 26 cabeças, meu filho Tamo jogando bem Por enquanto tá tranquilo, Lipones E viu só? A gente nem subiu em árvore, ó Subimos sim, Lipão Opa Foi no SW, hein O ponto é? Será que foi na gente? Não sei É, um tiro de pistola Fomeu longe, eu escutei aqui Ó É uma pistola Ó, SW Fica de olho pra ver se alguém vai morrer Olha, Lipão A gente tá bem perto ainda, mano Tá tranquilo pra gente Sim, pertinho E vai fechar bem ali, velho Nessa mata A gente consegue chegar nela E ficar nela, mano Vamos esperar um pouquinho É, fechar no mato é tenso Porque Vem gente de todos os lados A gente não sabe pra onde olhar Aqui mais um pouco Tem um minuto ainda Espera dar uns 40 segundos E a gente vai Fazer Tô com analgésico Tô com bandagem Quantos você tem de analgésico E energético aí? Analgésico tem um E energético um também Então peraí que eu vou Bandagem 10 E kit médico Eu tenho dois Ó, dropei um energético E dropei um Um analgésico Pega os dois aí Ó, quando der os 40 Quando der um minuto Já toma Toma um energético Vambora Esse Esse choque aqui já é mais É, já é mais sense Por isso que eu já tô querendo ir embora já Beleza Costas por enquanto tá clear Toma aí Vem Vem também Pra dar uma corridinha Porque a gente atrasou Sim Ó, a gente tá Da mesma velocidade do choque quase Não, o choque ainda não veio O choque ainda não veio Relaxa Dava impressão só Ah, vai dar tempo suficiente Não, tamo tranquilo Tamo tranquilo Já tamo no safe já Tem uma casa aqui na nossa direita Ali que eu Eu acho que os tiros vieram dali, mano Opa É ali embaixo pro W300 É É naquela cidade ali É por aqui Vamos comer nos caras A casinha A gente já tá safe Então a gente não precisa acelerar Tá ligado Passinho Ali com certeza tem gente Me acha Acho que a gente tem que comer eles de longe Meu medo de trombar o Ione e o Snife Que tá aqui E bom Sempre perto de árvore, hein Pra ter cover Mano, eu acho que já tá acabando Já Preciso ir mais um Mais um A gente tá muito aberto, mano Aqui tá tenso, hein, mano Foda aqui, pô Jogar contra esses moleque aí É foda Eles tão aí jogando no meu bagulho com vocês Mas quem falou A gente viu eles matando aqui Se fode aí então Sabe aquele feed que você passou vergonha lá? Deu pra ver nele Beleza Opa, ali em cima, opa, Tiff Ah, Johnny, você viu? Ó, puçou, puçou Apertei bala nele Eu não tenho visão Ele tá correndo, ó S200 Nossa, eu vi muita bala nele Ele seguiu correndo Deitei, deitei Deitei, deitei, deitei Deitei Vambora É, matou Ele tem algum amigo, véi Eu tô com 17 balas de AK só E a única arma que eu tenho Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Aqui deve ter alguma coisa Não foi lootado pelo jeito Parece, pelo menos Tudo fechado É, tudo fechado É, ponto 45 Vou pegar uma pistola aqui também É, por enquanto pega qualquer coisa, né? Uma menos, hein? Caralho Beleza Caralho, essa sniper é muito boa Pega no meu pau Então, ali, pau A gente precisa avançar mais um pouquinho A WM? Não, eu tô com aquela Aquele, 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 aquele rifle De GP pela guerra Não, não é SKS, não Ah, não É a CAR Nossa, é muito bom Uma CAR e uma, e uma mira quatro vezes, mano É boa Mas se ele for a cabeça, não mata Tipão, vem vindo Tipão, vem vindo, vem vindo Tipão, tem muita bala Tem muita bala vindo da direção que a gente precisa ir Só que é 18 segundos, mano A gente não tem muita opção, não Deixa eu só ver se tem alguma bala aqui Pera aí, eu já vou tomar um analgésico Toma um analgésico e se prepara, mano, pra correr Vamos lá, seis segundos Dois, um Beleza, aqui foi Eu tô com um boost de velocidade Dois, um O analgésico dá boost, vem Tocou o analgésico Vai atrás das árvores sempre Quando eu conto com 17 bala, meu Ó, aqui a gente já tá safe já Aqui a gente já tá safe, mano Ficar com só oito vivo com 17 bala É tenso, hein, mano Não, relaxa, relaxa Que a gente tem chance ainda, mano Puta, a gente não luteou o cara que a gente matou, Lipão Caralho, velho A gente não luteou ele Aí, aí, aí Foi na gente, foi na gente, foi na gente Nossa, tô levando Levei, levei uma bala Ah, como ele não morreu, ah, jogo mentiroso do caralho Qual a posição dele? Ah, tô vendo, tô vendo Boa Lipão, boa Lipão, boa Lipão Matou, será, finalizou? Matei Tu matou o cafeína Se cura, se cura, se cura Tem amigo dele aí Tem amigo dele aí, deve estar lá na atenção Opa Ele ali em cima Meu único medo Bom, mete mais um energético aí na cabeça Sim, acabei de tomar E ó, seguinte Os caras tão vindo dessa direção que a gente matou esse maluco aí Ah, não, não Eles tão vindo dessa direção que eu tô mirando aqui Eles tão vindo do SW, mano É, tá vindo do SW A gente tem que descer a colina, velho É, a gente tá do lado do círculo, Patif Aquele cara que morreu lá, morreu no choque, né Filho da puta É, morreu no choque Vem Lipão, vem Lipão Vamos garantir, vamos garantir o safe aqui, Lipão Fica na berolinha Ó, o seguinte O problema é que a berolinha tá indo por trás, mano Então vem pelo fundo 30 segundos pra fechar O mal não tinha dado o ready Ó, é o W É Ali Lipão, tem uma porrada de árvore na nossa frente Mas antes pra fechar Puta, não Peraí, não Ó, já tô safe aqui Mas eu tô muito aberto Então não fica aqui onde eu tô, não Vai com cuidado É, eu também tô atrás de você Ó, o foda é a nossa direção ali É o S A gente tá no meio do círculo, mano A gente pode tomar tiro de qualquer lugar, Lipão Nossa, velho Eu não sei pra onde É, tem que sumir Escondendo a mesma árvore Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá É, a gente vai ter que pegar a árvore separada, mano Aqui, ó, aqui A gente tá bem na berolinha aqui, ó Aqui, ó, tem um cara ali, tem um cara ali, ó Deitei, deitei Calma Ai, ai, tô levando tiro, tô levando tiro, tô levando tiro Calma, calma Calma, calma, calma Se esconda Eu tô vendo, tô vendo Tá, comeu eu aqui na árvore que eu tô, Dak Onde eu tô? Na pedra que eu tô Calma Tá de sniper Tá de sniper Se esconda, se esconda Se esconda, se esconda Ele tá de sniper, eu tô no meio dele aqui Ele tá no choque, ele tá no choque Ele tá no choque, o Dior tá no choque O Dior tá no choque Tá no choque Morreu, morreu, morreu Beleza, morreu Esse aqui tem arma, Lipão Vem pegar a arma dele É, aqui que acabou a arma Mas calma que eu tô com pouquíssima vida, velho Manda um valeu falou no chat, Lipão Oi? Manda um valeu falou Valeu falou! Sei lá Lipão Aqui no cara que eu matei Tem arma e tem munição pra você, velho Vem pegar, vem pegar De AK? É Tô chegando Como é que você tá de vida? Ele tem primeiros socorros Tô Mas tá melhor que uma Cuidado que aquela pessoa que tava me acertando É, fica olhando pra aí Não, morreu, morreu dois A gente matou mais dois, velho Um ficou preso no choque Tá, eu vou sair mais um, Lipão Vem cá, vem cá É três, eu vou sair mais um, velho Pra onde vamos, Drizzy? Corro a polo? Tem não Vou continuar com a minha cara da sorte, mané É, eu vou sair mais um É, você vai sair nessa estradinha de terra aí Ver se tem um carro pra gente ir pra Jojo Paul? Lipão, não vamos ficar muito junto Pula, pula agora e vai é O máximo que você conseguir é Nossa, ele tinha energético também ou não? Tinha, eu peguei, eu peguei É agora, mano Já ouço tudo que você tiver aí, mano É, eu não tenho mais Não dá pra usar mais nada aqui Então vem, então vem perto de mim Ai, puta, você tá muito longe Peraí, fica por aí Não, mas eu tô com um efeito de energético aqui Então beleza Ó, tá aumentando a minha vida Tá nice Lipão, você tá fora do círculo branco Você tem que vir pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Onde eu tô? Vem rápido, rápido Que esse choque te pegar fodeu, velho Beleza, tá dentro Eu acho que essa árvore aqui tá dentro também, ó Essa aqui, ó Você vê que te pegou Corre na minha direção, velho Eu acho que você tá bem na beirinha, mano Fechou, mano Aí você contra um, velho Pra ele matar um Ele vai ter que mostrar a posição pra ele matar a gente, mano Mano, deixa eu ver Fechamos, fechamos Calma, tem mais uma área É aqui, ó É nesse campo aberto aqui, Lipão É nesse campo aberto aqui, Lipão É um lugar muito aleatório Olha, eu vou pegar um carro aqui e pegar você Olha, ó Da onde, da onde? Direção Deu uma bala nele Ele tá se curando Você quer me reviver aqui? Eu acho que não dá tempo não, né? Dá, dá, dá Vem cá, vem cá Vou pegar esse carro e meter o pé, né? Tá, eu tô olhando a árvore que ele tá Tá E ele lá pra Lipovka? Ele tá se curando também, ele tá se curando também Lipão, um por causa... Eu tô dando porrada num cara aqui Eu tô matando um cara, eu tô matando um cara Não tem energético aí mais, não, né? Tenho, vou dropar aqui Ele tá correndo, ele tá correndo Peraí, tô me curando Pega esse carro e tropeola ele Ah, ele tá atirando, Lipão Da onde, da onde? Naquela pedra na frente Tropeola ele, tropeola ele, pedrinho Pedra na frente Peguei Ele tá safe ou não Fodeu, eu vou perder É nessa pedra aí Nessa pedra em que ele tava Eu vou perder, ele tá safe ou não? Ele vai ganhar no safe, ó Pega minha, pedrinho de pegar Olha, ó Calma Vai, vai É esse É esse Ele vai pra cidade não, caiu muito carro na cidade Ele vai pra cara, ó Ele vai pra colocar a cara só Calma Ah, eu tô safe, ele não Não é impressão minha, não É, ó, ó Ele ali, ó De boa, mano Acertou um Como é que você tá pensando aí Na cidade das pedras ali? É É, joga em canadinha, show Na verdade é uma Olha isso, mano Foi nada e o carro virou Completamente Aí você vira assim, mano Momentos de tensão Quer dar uma luxada nessas casinhas aqui primeiro? Não, não Vamos lá direto É, o teu molotov que eu bem na pedra, Roupa Tiff Ah, é sério O cara é ficado muito triste, mano Ele esmagou o maluco quando fosse nada Olha, tá na pedra aí, Roupa Tiff Onde o carro aí, Pedrinho? Coloca dentro de algum gol, Paul O cara não sabia que já tem gente aqui Ah, morri Não Filho da puta, mano Pega esse Que raiva, mano Era doido Red Pit Mano, não pode ser Não pode ser, velho Nossa, Ambipão Pera, a gente ficou em segundo, mano Segundo não é bom não, Pachif Quem era o último? Era um cara Tava eu e o Lipão contra um cara E o cara comeu nós dois É um cara aleatório O foda, velho, que eu morri naquela parte Ele me deu uma só, velho Eu não vi que eu tava sem helmet Puta, que vacilo, velho Chegou um carro, chegou um carro